A Alessandra dos Santos é moradora do bairro Nelson Eloy Petri em Clevelândia há 5 anos e agora terá a oportunidade de regularizar o seu terreno através do programa Moradia Legal. Regularizando isso daí, minha filha mais velha pode crescer e eu posso passar para ela, ela não vai precisar pagar aluguel, dependendo da casa dos outros e assim por diante. O programa Moradia Legal, criado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi adotado pela administração municipal de Clevelândia no início deste ano, visando a regularização fundiária de mais de 400 famílias. Essa é uma política pública que o município está ofertando ao cidadão, a gente está promovendo uma justiça social e está dando de fato a possibilidade do cidadão transferir, ter a sua propriedade, o seu terreno em seu nome e automaticamente acaba fomentando a economia local, porque através disso consegue linhas de crédito para construção, reforma ou ampliação. O programa Moradia Legal, além do apoio da Secretaria de Habitação, conta com a colaboração do CRAS de Clevelândia, através da assistência social. Qual que é o objetivo desse trabalho em conjunto? É incluir essas famílias nas políticas públicas, né? E neste momento incluir na política pública do programa Moradia Legal, buscando beneficiar mais, a cada dia, mais as famílias que necessitam desse olhar. Aqueles interessados em aderir ao programa Moradia Legal podem se dirigir ao departamento de habitação na prefeitura de Clevelândia. A não regularização dos terrenos pode acarretar em consequências negativas. permanece a área irregular, isso aí atrasa até o desenvolvimento do município, porque você trabalhando em uma situação irregular, em algum latinhamento clandestino, inviabiliza do município fazer a aplicação de algum recurso público.